Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréia Santos, de Literatura. E conforme o combinado, lá no nosso roteiro de estudos, hoje a nossa aula vai dar continuidade sobre o assunto da segunda fase do modernismo. A segunda geração, a geração de 30. Nós estamos encerrando agora o livro 4 de Literatura, ok? Página 116, aula 17. Vamos lá? Bem, na aula 17, nós vamos focar somente em três grandes autores que pertenceram à segunda fase do modernismo. São eles, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Bem, vamos começar falando sobre Graciliano Ramos? Vamos lá? Bem, pessoal, ao lado de Raquel de Queiroz, Jorge Amado e também José Lins do Rego, Graciliano Ramos é considerado um dos maiores romancistas da segunda fase do modernismo. Bom, a economia verbal e o perfil psicológico e sociopolítico que incitava a uma visão crítica sobre os rumos da sociedade são características que ofereceram ao discurso desse escritor um tom muito áspero e preciso também. Ele nasceu na cidade de Quebrângulo, lá em Alagoas, no dia 27 de outubro de 1892. Graciliano morou bastante tempo também em Palmeira dos Índios. publicou o seu primeiro romance, chamado Caetés, isso em 1933. Foi preso pela polícia de Getúlio Vargas e transferido para a prisão no Rio de Janeiro. Pesava sobre ele a acusação de ser comunista. Bom, e foi durante o período em que ele esteve preso que Graciliano escreveu a obra Memórias do Cárcere, tá? Em seguida, filiou o seu partido comunista e visitou países, muitos países, como, por exemplo, a União Soviética. Bem, agora, quero também deixar claro que Graciliano também se dedicou à literatura de uma maneira muito profunda. E também a política e o jornalismo também. Seu estilo caracterizava-se pela síntese, caracteriza-se, melhor dizendo, caracteriza-se pela síntese e também pela economia no uso de advérbios e de adjetivos. Sem contar na seleção precisa dos substantivos e também na ausência de sentimentalismo. Ele publicou também, além de Caetés, as obras São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, ok? Que eu vou estar comentando logo, daqui a pouquinho. Mas eu já quero antecipar que a obra São Bernardo, de 1934, apresenta o protagonista e narrador, né? O homem muito... O cu de protagonista e narrador é um homem muito bruto, de origem humilde, ascende socialmente e a qualquer custo. Quero deixar isso bem claro, né? E na obra Angústia, de 1937, né? Em que ele explora a vida do narrador-personagem, Luís da Silva, um funcionário público e também frustrado, né? Bem, suas obras, né? No caso de Graciliano, deixa de lado, deixa isso bem claro, né? Ele deixa de lado o sentimentalismo, sempre a favor da objetividade e da clareza também. Ele utiliza uma linguagem chuta em suas obras e também impessoal. E descreve os tipos e as paisagens do Nordeste, né? Mas sempre enfocando, né? Sempre enfocando os problemas existentes, tá? Bom, como eu acabei de dizer, nas obras São Bernardo, Angústias e Vidas Secas, Graciliano, ele revela o perfil psicológico e sociopolítico vivido pelos personagens. Aqui eu trouxe algumas características das obras de Graciliano. Estilo conciso, uma linguagem despojada e ao mesmo tempo seca, um regionalismo, ele apresenta o regionalismo universal em suas obras, o homem e a sociedade em constante desequilíbrio, ele apresenta uma análise social e psicológica das personagens, assim como a animalização do homem versus a humanização dos animais, como é o caso de Vidas Secas, e também a fidelidade ao real. Aqui eu trouxe, né, essas três grandes obras de Graciliano Ramos para que vocês possam visualizar melhor. Agora eu vou fazer um breve comentário sobre cada uma delas, ok? Bem, a crítica literária, pessoal, aponta as obras São Bernardo, Angústia e Vidas Secas como os seus melhores romances, tá? São Bernardo questiona a luta pela ascensão social de Paulo Honório, sua vitória degradada, o casamento com Madalena, o suicídio dela e a derrocada final do protagonista, tá? Já na obra Angústia, os dramas cotidianos do burocrata Luís da Silva são apresentados ao leitor. E na obra Vidas Secas, publicada, então, em 1938, ela é considerada uma das principais obras do romance de 1930. O enredo narra a relação conflitante entre o homem, a natureza e a sociedade, apresentando a luta pela sobrevivência do casal Fabiano e, sim, a Vitória e de seus dois filhos, e também do papagaio e da cachorra baleia, em um ambiente totalmente inóspito, tá, pessoal? Que impossibilita a existência de qualquer forma de vida, característica presente no título da obra, né? O qual evidencia a existência endurecida das personagens, marcadas pela seca, que nada perdoa, e também pela ausência de afeto, né? No coração grosso, né? Das figuras humanas e pelas relações sociais que as oprimem também. Então, essa obra, né? Vidas Secas, né? Ela é dividida em 13 capítulos independentes, tá? Esse livro pode ser lido como um romance desmontável, visto que seus capítulos não apresentam entre si relações formais, mas apenas temáticas, ok? Bem, agora vamos falar de Jorge Amado, outro grande, né, escritor modernista que participou dessa segunda fase, né? Dessa segunda geração de modernistas, né? Aqui eu trouxe, né, algumas características desse grande escritor, né? E suas obras também, essas características que envolvem suas obras também. O regionalismo baiano, zonas rurais do Cacau e zona urbana de Salvador, tipos marginalizados, análises da sociedade, utilização em suas obras, né? Ele utiliza muito a fala do povo, né? E aí também a valorização da figura feminina, né? Então, nós podemos aqui, né, observar que ele sempre, ele sempre explorava, né, esse regionalismo baiano. E vocês vão saber agora por quê. Vou fazer aqui, rapidinho, um breve comentário sobre a biografia, né, de Jorge Amado. Ele nasceu em 1912, na fazenda Auricídia, Auricídia, exatamente. Auricídia em Itabuna, Bahia, né? Então, desde sua infância, ele esteve ligado a um Brasil primitivo, ingênuo e mestiço também, o qual, né, o qual recriaria nas suas narrativas. Então, na década de 1930, né, o ficcionista mudou-se para o Rio de Janeiro, né, aproximando-se de escritores como José Lins do Rego, Jorge de Lima, Raquel de Queiroz, né, e também de Graciliano Ramos. Então, ele, Jorge Amado, estreou na literatura brasileira, né, com o livro País do Carnaval, isso em 1931. E em 1933, publicou a obra Cacau, seu primeiro romance proletário, né, um ano após filiar-se ao Partido Comunista Brasileiro. Então, o livro narra, né, a miséria do povo cacaueiro, né, contrapondo-se, né, ao cenário luxuoso construído pelos coronéis. Então, após a obra Cacau, né, Jorge Amado também escreveu a obra Suor, isso em 1934, e depois a obra Jubiabá, em 1935. Então, após o lançamento dessas obras, né, Jorge Amado tornou-se um dos escritores mais populares da segunda fase do modernismo, né. Bom, vamos prosseguir aqui. Eu trouxe aqui, pessoal, algumas características das obras de Jorge Amado. São elas, em sua obra, né, Jorge Amado destaca o pobre, o negro, os marginalizados, enfim, todos os excluídos da sociedade, né, e os apresenta de um modo diferente, narrando-lhes a vida, os pensamentos, os desejos, e ressaltando que estes também são humanos. O cenário é normalmente a zona urbana, né, ou de plantação de cacau ou café da Bahia. Jorge Amado é um dos destaques do modernismo, e em suas obras, né, ele coloca a necessidade de justiça social. Também acrescenta um tanto de ideologia política sempre em defesa do povo. Era grande apreciador da cultura negra e usa muito esse elemento em seus livros. Também ressalta o erotismo, além da sensualidade da mulher brasileira, como a gente encontra aí na obra, né, Gabriela, Cravo e Canela, né, Tieta, né. Bom, aqui eu trouxe nessas três grandes obras de Jorge Amado, né, Mar Morto, né, Dona Flore e Seus Dois Maridos, e Capitães de Areia. Bom, pessoal, a boa recepção, né, dos textos de Jorge Amado rendeu algumas adaptações teatrais, televisivas e cinematográficas de obras, como, por exemplo, Mar Morto, né, de 1936, Capitães de Areia, de 1937, Gabriela, Cravo e Canela, de 1958, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, de 1959, Dona Flore e Seus Dois Maridos, né, de 1966, Tenda dos Milagres, também, de 1969, e Tieta do Agreste, né, em 1977, permitindo que o escritor se tornasse um dos primeiros nomes a manter-se exclusivamente da produção literária no país. Então, o autor firmou-se ainda como um dos escritores brasileiros mais lidos internacionalmente, tendo sua obra traduzida para quase 50 idiomas, né, então, a crítica literária, contudo, afirma que Jorge Amado havia encontrado sua fórmula pessoal infalível, né, para escrever romances, deixando-se conduzir pelo mal crônico da repetição, relegando, por isso, seu trabalho ficcional. Então, nós temos aqui essas três grandes obras que eu adoro, né, e recomendo a todos vocês, tá, pessoal? Bom, vamos lá agora? Vamos prosseguir? Bom, vamos falar agora de Érico Veríssimo, né, outro grande autor e escritor, né, da segunda fase do modernismo. Então, Érico Veríssimo, né, é um dos ficcionistas brasileiros mais lidos, tá, mais lidos em todo o mundo. A sua monumental obra, né, O Tempo e o Vento, uma trilogia que conta a história de duas famílias, os Terracambará e os Amaral, né, que atravessaram dois séculos de intrigas, paixões e ódios também. Constitui, então, um vasto panorama histórico, traçando as origens, né, sociais do povo gaúcho. Érico Veríssimo nasceu na cidade de Cruz Alta, em 1905, e teve uma sólida formação literária, né, mas o seu primeiro emprego foi como bancário, tá, e depois como sócio de uma farmácia. Exatamente. Já na década de 1930, iniciou sua carreira jornalística, trabalhando como redator da revista O Globo, lá na capital gaúcha, né. Em 1932, publicou sua primeira obra, um livro de contos, chamado Fantoches, tá. Bem, em seu primeiro romance, né, a obra Clarissa, né, de 1933, Érico Veríssimo procurou um meio termo entre a crônica de costumes e a notação intimista. Então, a obra Clarissa é um romance escrito de uma maneira impressionista, tá, enquanto no restante do país, os romances sociais faziam sucesso, né. Érico Veríssimo, no entanto, desenvolveu um realismo mais intimista. Ok, pessoal? Então, didaticamente, né, a obra do escritor Érico Veríssimo obedece a uma divisão, exatamente uma divisão, né, de três estilos que ele trabalhou, tá. Ele trabalhou o estilo romance urbano, o romance histórico, e o estilo romance político. Ele passou por três fases, né, ele atuou com três tipos de estilo, tá. Vou apresentar cada um para vocês agora. Vamos lá? Bem, o romance urbano, né, Érico Veríssimo, ele procurava mostrar o drama, né, ele costumava mostrar o drama, mostrar o drama urbano, né, o drama urbano dos moradores de Porto Alegre, tá, com seus conflitos de valores espirituais, sociais e morais também. É o grande tema das obras que possuem esse estilo, tá. Então, ao apresentar o ambiente urbano em crise, Érico Veríssimo passa a sugerir a solidariedade como uma solução. Então, as obras que fizeram parte, né, desse estilo chamado romance urbano são, Clarissa, Olhai os lírios do campo, O resto é silêncio e caminhos cruzados, O resto é silêncio, Desculpa, o resto é silêncio, Caminhos cruzados, Música ao longe, tá, E Um Lugar ao Sol e Saga, tá. São essas obras, né, que fazem parte do romance urbano. Ok, pessoal? Bom, agora outro estilo de Érico Veríssimo, vamos lá, quando ele escreveu romance histórico, romances épicos ou históricos, né. Bom, O Tempo e o Vento é a obra máxima dessa categoria, tá, pessoal. A trilogia escrita entre os anos de 1949 e 1961 apresenta a seguinte divisão, O Continente, O Retrato e o Arquipélago, tá. Então, a formação social, econômica, histórica e política do Rio Grande do Sul, no período compreendido entre, desculpa, entre 1745 e 1945, servem como mote principal da narrativa, tá. Então, é uma obra épica que narra a saga do povo sul-rio-grandense, tá, na disputa pelo poder entre as famílias Amaral e Terra Cambarata. Então, Ana Terra e Rodrigo Cambará são os principais destaques dessa obra, ok? Bem, e a terceira, o terceiro estilo, né, em que Érico Veríssimo também trabalhou, né, chama-se romances, né, políticos, também conhecido como romances universais, romances universais, né. Bom, são as obras marcadas pela crítica ao cenário político nacional. Então, nós temos aqui a obra Incidente em Altares, né, e também ao cenário político internacional. Então, nós temos aqui a obra O Senhor Embaixador e a obra O Prisioneiro também, tá. Bem, na obra Incidente em Altares, Érico Veríssimo, ele dialoga, né, com o realismo mágico, né, ou o realismo fantástico, tão difundido pelos escritores latino-americanos, né, nos anos ditatoriais. Quanto ao estilo do autor, a crítica aponta como sua característica fundamental a clareza, a transparência e a correção também. Bem, empregando com muita economia os regionalismos linguísticos do seu estado, né, O escritor assumiu um comportamento diferente daqueles regionalistas, né, do Nordeste. Dessa forma, seu regionalismo encontra-se antes nos assuntos que na linguagem propriamente dita, né. Ok, pessoal? Bem, eu trouxe aqui, né, eu trouxe aqui para que vocês pudessem visualizar melhor, né, essas duas grandes obras, né, de Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, né, o caso aqui é a parte 1, né, O Continente, e O Prisioneiro, tá? O Prisioneiro, tá, pessoal? Então, tá aqui, recomendo a todos a leitura, tá bom? Bem, uma frase muito famosa de Érico Veríssimo, né, A vida começa todos os dias, tá? Fica aí para a reflexão de todos vocês. A vida começa todos os dias, ok, pessoal? Bom, terminamos aqui os nossos estudos. Desejo a todos, tá? Muita paz, saúde, tá? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de cada um. Não desistam. Vai passar. Em breve estaremos juntos, tá? Outra vez. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal.